Fala do Leão na Hara, galera, eu me chamo Renatinho Costa e trago as notícias do Clube do Remo. Pra você, meu amigo, e pra você, minha querida amiga Azulina. Galera, no primeiro comentário fixado aí vai estar o link da NBET 91. Clica nesse link aí, se cadastre, aproveite a promoção do bônus de 100%, meu parceiro. É só você clicar nesse link, se cadastrar, o cadastro é fácil, fácil. No seu primeiro depósito, a NBET te dá um bônus de 100%, beleza? Apostou, ganhou, a NBET pagou. Um grande abraço pro nosso amigo Jackson aí, sempre ligado no canal Fala do Leão. Um abraço pra todas as torcidas que dão moral pro canal Fala do Leão. Remotoqueiros, biliteiros azulinos, veteranos azulinos, pessoal da Remoraima, né, galera da Artuta. Sempre dando moral pro nosso canal aí. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês, meus amigos. Tamo junto aí, valeu? Galera, e o Thiago Gasparino, né? O Thiago Gasparino tá de clube novo, olha, rapá. Trata-se do vaiado livre da Espanha, time do Ronaldo. Meu Deus, é muita coragem, cara. Só de lembrar, o nome desse cara já me dá até dor de barriga, né? Dor de cabeça, dor de tudo, né? Executivo fraquíssimo, né, que foi contratado pro clube do Remo. Na verdade, um aprendiz de executivo. Só trouxe jogador meia boca pra nós aqui. Se você for contar aí, a maioria que esse cara trouxe, né, nem é usado. Né, Laranjeira, Álvaro, Bochecha, quem mais? Galdezane veio bichado. Entre outros aí que eu não tô recordando agora. Então, esse executivo fraquíssimo aí foi contratado pelo vaiado livre. Espero que ele fique bem longe do clube do Remo. Se não foi o pior, foi um dos piores executivos que o clube do Remo já trouxe, né, pra cá, pra Belém do Pará. Beleza? E o Pedro Vítor, né, pessoal? O Pedro Vítor já se operou e a operação ocorreu dentro do esperado, tá, pessoal? Pedro Vítor que tava sendo o melhor jogador do Remo e retornará só em 2024. Lembrando, informações do Magnata, né? O jogador não aceitou uma proposta do Juventude que tá na Série B, né? Lembrando, isso foi antes da sua contusão. Ele preferiu ficar no clube do Remo. Então, né, a gente tem que dar moral pro jogador, né? Tem que dar moral. Muito obrigado aí pela preferência, né? Tenho certeza que você vai voltar voando e vai ajudar o clube do Remo em 2024, né? Deus já tá te abençoando, a tua operação foi tudo certinho. Então, tenho certeza que em 2024 tu vai voltar 100%. Beleza? Boa sorte aí, Pedro Vítor, na sua recuperação. Beleza, pessoal? Meus amigos e minhas amigas, preste bem atenção. Eu tenho certeza que você gosta de um cafezinho cremoso e uma vitamina de fruta adubada. Tô mentindo? Eu dou maior valor, né? Tudo isso, pessoal, fica mais gostoso com um produto bem bom. Tá, pessoal? Bem bom caiu no gosto da família paraense. É rico em nutrientes, fontes de vitaminas e minerais. Perfeito pra deixar o seu dia a dia mais gostoso. Há 15 anos, bem bom é o queridinho dos paraenses. Então, na hora de levar qualidade para a sua casa aí, leve bem bom. Você encontra bem bom em todos os supermercados e atacados do estado do Pará. Inclusive, a minha coroa aqui já foi no supermercado e já trouxe mais um pacote aqui do bem bom. Olha aqui o que eu uso aqui no comercial. Então, tá aqui o que ela já comprou. Ela deu maior valor no bem bom. Então, faça igual a minha coroa aqui. Adquira o bem bom com aquele precinho sempre, camarada, que você encontra em todos os supermercados e atacados do estado do Pará. Beleza? Um grande abraço para o nosso amigo Diogo, nosso amigo Giovanni e o promotor Beto, sempre ligado aqui no canal. Fala do Leão. Tamo junto, meus amigos. Tamo junto. Então, bora continuar com as notícias do Leão de Antônio Baena. Galera, o próximo jogo do Clube do Remo é nesse domingo aí, tá pessoal? Às 16 horas contra o Manaus. Ou seja, bora explicar aqui para vocês sobre rebaixamento ou uma possível classificação. Para escapar de vez do rebaixamento, tá pessoal? Basta mais um empate, tá? Mas também se empatar, preste atenção, se o Clube do Remo empatar, dá praticamente adeus à classificação para a segunda fase. A média para classificar são 29 pontos e para escapar são 21 pontos. Vocês prestarem atenção? O nosso foco, qual é, primeiramente? Fugir da zona de rebaixamento. Se der para beliscar, né? Muito por causa do nosso começo horrível, né? Quatro derrotas, perdemos jogos bobos aí, né? Com jogadores tendo erros bizonhos. Era para a gente estar entre os quatro com a campanha que o Catarata está fazendo aí, né? E por erros bobos aí, a gente está nessa situação. Desde o jogo do Náutico, empatamos contra o Náutico e vencemos as duas em Belém. Aí a gente deu uma alavancada no campeonato. Mas, né, com 21 pontos o Remo escapa do rebaixamento. Mas se porventura empatar contra o Manaus, dá adeus praticamente a chance de classificação. Tem muito torcedor aí, né, sonhando com a classificação. Né, cara, é difícil, mas ainda é possível matematicamente aí o Clube do Remo se classificar. Lembrando, o último jogo do Clube do Remo, tá, pessoal, é contra o Autos no Bainão. Antes, o Remo joga contra o CSA, lá é Maceió. Mas por que eu estou falando do jogo do Autos? Tem muita gente, muito torcedor que pensa que o jogo contra o Autos é no Mangueirão. Não vai ser no Mangueirão, o Mangueirão está fechado. É para o jogo da seleção, vão reformar lá, né? Então, o Clube do Remo joga contra o Autos no Bainão. Então, espero que o Autos já esteja rebaixado para não complicar para o nosso lado. Porque eu vi esses caras jogando contra a Mucura e eles estão com sangue nos olhos. Só não ganharam, né, o jogo contra a Mucura porque a Mucura é cagada. Sempre foi cagada. Só falar em Mucura já me engaja, Luquinha. Então, né, o último jogo do Clube do Remo é contra o Autos no Bainão. Beleza, pessoal? Todos os jogos aí, pessoal, que faltam, né, são confrontos diretos, né? Tanto para se classificar, tanto para fugir do rebaixamento. O mais importante é o quê? Nós vencemos as três, papai. Nós vencemos as três. Nós vencendo as três, né, a gente tem grande chance de se classificar. Claro, a gente vai secar um ou outro, mas vamos fazer primeiramente a nossa parte. Ganhar as nossas partidas, né? A gente está com o saldo zerado. Tem times como a Mucura, que está na nossa frente, mas está com saldo sete negativo, né? Com saldo de menos sete. Então, né, o nosso saldo está melhor. Se de repente chegar a empatar lá com times que estão acima da gente, chega no oitavo, no sétimo colocado, com o nosso saldo melhor, a gente se classifica, meu amigo. Então, isso é muito importante, ter saldo. Não levar gol também é importante. Vencer as partidas é mais importante ainda. Então, isso é muito importante ressaltar, né, que esses jogos que vêm aí pela frente são confrontos diretos. Tanto para classificar, tanto para ser rebaixado. Espero que a gente brigue para se classificar. Beleza? Galera, o Catalar ainda, tá, pessoal, não está satisfeito com a performance do ataque azulino. Tá, galera? E está treinando exaustivamente esse setor aí. Renanzinho, Muriqui e Jean Silva, né, deve continuar, deve ser o trio de ataque. Catalar não muda nada, cara, né? É só com a ausência do Shoa, mas automaticamente coloca logo o Curuá. Tudo bem, não é o mesmo nível, mas é o cara que tu tem que colocar. Tu já sabe que tu não tem que colocar o Marcelo, né, cara? Eu não preciso nem repetir aqui. A última vez tu escutou a torcida, tu botou o Muriqui, tu colocou o Muriqui de número 9, colocou dois jogadores da posição, jogadores rápidos, Jean Silva e Renanzinho. Né, então não inventa, pelo amor de Deus, cara. Né, nada contra o pessoal do jogador aí, né, nada contra... Mas é um cara que não tá rendendo, não deu certo, cara. No clube do Remo, e ele pode estragar, botar tudo por água abaixo aí, essa alavancada que a gente deu. Então, automaticamente, já coloca o Curuá. Creio que ele vai colocar o Curuá de primeiro volante, de repente, e o Claudinei de segundo volante. Mas não inventa, parceiro. Não inventa, é o que eu te peço. Beleza? Então, ele tá treinando exaustivamente, e o trio de ataque não vai mudar nada. Vai ser Renanzinho, Muriqui e Jean Silva. Lembrando, Tiaguinho também vai ficar à disposição aí do técnico Catalar. Né, vamos ver, uma boa sorte pro Tiaguinho. Beleza? O time deve vir com o mesmo esquema de jogo, né, e praticamente com os mesmos jogadores. Deve entrar só o Curuá no lugar do show. Então, o time deve ficar assim. Vinícius, Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra e Evandro. Claudinei, Curuá, Richard Franco, Renanzinho, Muriqui e Jean Silva. Esse deve ser o nosso time, se o professor Pardal Catalar não inventar. E vocês sabem de quem eu tô falando, né, pra ele não inventar. Começa com M. Vocês sabem de quem eu tô falando. Não vou nem mais comentar, pedi nem lembrar o nome desse parceiro aí, né, pedi não inventar moda nesse jogo contra o Manaus. Beleza, pessoal? Então, as notícias foram essas, meus amigos. Muito obrigado. Se inscrevam no canal aí, deixem seu like. Tamo junto. Espero que o Clube do Remo, primeiramente, logo se livre dessa chance de ser rebaixado. Que esse que é o nosso pesadelo. E depois, a gente belisca essa classificação. Porque dá pra vencer do Manaus. Se vocês jogarem como vocês jogaram contra o Volta Redonda, a gente vence o time do Manaus. Beleza? Então, tamo junto aí. Fiquem com Deus. E fala do leão. Valeu, galera. Valeu. Tamo junto. Tchau.